Beleza minha gente, bom dia né, estamos chegando aqui na tradicional feira de cavalo Apenas demais, você vê que tem pouco animal, mas a gente vai fazer aqui o possível aí Mostrar alguma coisa pra vocês Sejam bem-vindos a mais um vídeo Bora falar com a galera aí Aê, nobre amigos, bom dia aí né Tá vendo o pôrdoinho, né? É de um cavalinho, mas tem um carroça Bem novinho, qual é a idade dele? O rapaz tem uns de 5 anos 5 anos né Tô pedindo quanto vocês aí? Baratinho, os dois, ainda agora Ah, os dois né? Os dois logo, vamos lá no caixa, é 3 contas 3 mil, tudo né? Esse aqui é bom de que? De esteira De esteira, né? 3 mil reais, tá bom o preço Os dois Vocês querem deixar contato ou aqui mesmo? Pode ser aqui mesmo, eu tô com a arte, tenho contato também, mas não trouxe lá, não sei decorado não Mas teu nome é? Leonardo Leonardo, e o teu? Pedro Pedro, velho, Pedro Dá pra fazer a dupla, né? Pedro e Leonardo Então tá aí, meu gente, pode dar um girar aqui Quem se interessa, eles estão por aqui Tem um gato aqui pra vender, ó Valeu Pedro e Leonardo Gente, canal por aí pelo sertão, bora dar a sequência aqui Olha quem tá aí, Zamba Fala Zamba E hoje nada? Não, hoje eu não trouxe nada não Tá só olhando aí, né? Só olhando na feira mesmo Hoje tá fraquinho a feira, não tá? É, tá fraquinho Isso causa da suerte, né? Olha aqui, senhor Antônio, tudo bom? Tudo bom Tá vendo aí na carroça, né? É Quanto? Quanto? 4 mil 4 mil, completa, é? É, a riada Ó, completa aqui a riada 4 mil reais Os contatos dela aqui mesmo na feira Mostrando pra vocês aí, ó 4 mil Quem se interessa, ele tá por aqui, ó 4 mil reais Bora dar a sequência aqui, gente Olha aí O Valdeci vai estar aí Marcando presença De que é esse, Valdeci? Eu não sei É, não Não sei o que é, sabe Cavalão bonito aqui, ó Esse tá bonito, ó Vamos dar a sequência aqui Vamos ver alguma coisa aqui Gente, a gente vai fechar o vidro aqui agora Porque praticamente não tem animal à venda hoje, né? Vou mostrar pra vocês a feira hoje E aí, tá vendo isso aqui também? Pedro Não, é do serviço Ah, é, né? Gente, o canal por aí pelo sertão Mostrou pra vocês aqui A feira aí tá Devido a fecha aí de São João A gente tá mostrando aí o que pode Bora dar a sequência aí Vamos subir E aí, tá vendo, né? Comprei agora Comprar as quantas? 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 só De qualquer forma A gente registrou pra vocês Bonito, né? Escavado E assim a gente vai saindo aqui E assim a gente vai saindo aqui